Oi, amiga! Olá, amigo! Nosso teste de foco hoje no raciocínio lógico é o seguinte. Eu tenho aqui uma série de figuras e uma última figura que ia ser descoberta com esse ponto de interrogação. Então, vamos analisar a questão. Veja bem, eu tenho aqui um triângulo todo em negrito, depois eu tenho uma circunferência ou círculo com a parte interna em branco. Depois eu tenho uma figura de cinco lados, que é o pentágono com a parte interna em cinza. Então, verificando isso aqui, a gente teria depois a volta de um triângulo em negrito, que é esse mesmo aqui, olha. Depois a volta da circunferência em branco internamente, depois a volta do pentágono em cinza internamente. Então, como se observa, esse grupo aqui de três, ele se repete aqui. Então, a lei de formação da sequência vai repetir de novo o grupo de três. Como eu só preciso de uma interrogação aqui, eu só preciso da primeira figura das três que formam um grupo. Então, a primeira figura é exatamente o triângulo. Mas esse triângulo, como você observa, é o triângulo que é todo preenchido, o triângulo todo em negrito. Perfeito? Bem, olhe bem. Muito cuidado, porque quando você for resolver essa questão, ela só pede aqui, ela não tem um gabarito com ABCDE. Então, ela tem aqui duas posições para você preencher. Vamos fazer e entender isso. Temos aqui o chamado gráfico de referência para o teste de foco, que ele está aqui apontando essa seta aqui para a esquerda. O que é isso? Eu tenho aqui uma série de colunas de 1 a 6 e uma série de linhas de A a F, certo? Então, eu tenho de encontrar esta figura aqui, que seria o triângulo em negrito, neste diagrama aqui, nesse gráfico. Observe bem que a gente tem que encontrar a figura do mesmo tamanho. Olha, nesta linha 1, eu tenho circunferências. Observe que umas maiores e outras menores em tamanho, em proporção, em dimensão. Mas eu tenho que encontrar o triângulo. Então, o triângulo é nesta linha aqui. Tudo isso é triângulo daqui para cá. Mas qual deles é o correto? É um triângulo em negrito. Então, só pode ser um destes dois. Este não poderia ser, porque ele é pequeno, certo? Tem que ser este maior aqui, que é no mesmo tamanho e proporção deste que está aqui, que seria exatamente este aqui que a gente fez. Portanto, a nossa resposta é isto aqui. Mas como é a resposta, então? A resposta é exatamente o encontro da linha, que é a linha E, com a coluna, que é a coluna 1, que é esta daqui. Este encontro dá exatamente esta figura, E1, que seria o gabarito que a gente marca aqui, E1. Também, a banca examinadora poderia ter feito a opção de resposta, sim. Um E, ou seja, começando com a coluna e depois colocando a linha, que é a linha E. Gráfico para o teste de fogo. Obrigado pela atenção. Por favor, curta a nossa videoaula no like. E também faça inscrição em nosso canal da educação, para a gente continuar nosso trabalho aqui por um longo período. Amém, Deus! Amém.